O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais e a Polícia Militar Rodoviária querem desacelerar os acidentes na região do Vale do Mucuri. Para isso, em vários trechos da BR-418 é realizada uma etapa da Operação Rota Segura. Vem comigo aqui, meu diretor. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Antes de mostrar a reportagem, vem comigo aqui. Eu quero chamar essa reportagem aqui pra você. Sabe por quê? Tem muita gente que fala sobre a 418, as intervenções do Estado. Então, a informação pra você, ela é pra orientar, pra mostrar que o Estado tá trabalhando. Eu tô falando isso aqui porque o Fantone Vitor Cui tem percorrido todas as estradas de lá fazendo cobrança e as intervenções estão vindo. Mais uma na conta aí do Fantone Vitor Cui. É, é, é. Operação Rota Segura Balança. Em Teoflotone, equipes da Polícia Militar Rodoviária e do DER realizam outra etapa da Operação Rota Segura. O foco, férias escolares. Para quem viaja pela BR-418 à Bahia, ao Espírito Santo ou cidades do Vale do Mocuri. Os fiscalizados recebem orientações. Nós estamos em obras. O DR está com uma obra. Então, tem que ter bastante paciência, cuidado, percebendo aquelas placas de advertência com curva sinuosa, reduzir a velocidade. O militar diz que dar segurança aos usuários e combater crimes será a meta das equipes até final do mês. A Polícia Militar Rodoviária terá o foco uso de drogas e tráfico, apreensão de armas de fogo que estejam irregulares, foragidos da justiça, além de todo aquele suporte para a população. Além do turismo, as rodovias do Nordeste Mineiro são rotas para o transporte de carga. A recuperação da estrada do Boa em Teoflotone vai exigir dos usuários uma dose a mais de paciência, segundo o policial. Nós pedimos aos usuários da via que planejem os deslocamentos com intervalo maior para não perderem os seus compromissos. Acreditamos que as famílias de fora já estão acostumadas com obras em rodovias e programaram a viagem com um tempo maior. Essas operações conjuntas, DR, Polícia Militar Rodoviária e demais órgãos e com o apoio da imprensa, quem ganha é a nossa população.